Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 9 de junho de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E mais evidências se somam aí à ofensiva ucraniana aqui na região de Zaporizia. Como eu falei pra vocês, a minha opinião ainda é que eles ainda estão fazendo os ataques probatórios, ou seja, ainda estão fazendo testes nas defesas russas ali da região. Não é ainda o principal ataque, mas o fato é que já tem pelo menos uma cidade liberada aqui em Lobkovi, próximo a Kamiansk, e tem algumas outras indicações de que eles tiveram sucesso em vários locais. É verdade, perderam sim alguns tanques, vários blindados, mas isso faz parte da batalha. Também tivemos ontem uma boa notícia, na verdade na manhã de hoje a gente teve uma boa notícia, que as águas começaram a ceder aqui em Herson. Então na manhã de hoje eles começaram a ver uma diminuição do nível da água, o que é positivo. Imaginava-se que a água iria subir por 4 dias, ou seja, ainda teria um dia inteiro de água subindo antes dela começar a baixar. Já começou a baixar hoje, a situação ainda é muito ruim, ainda vai levar muitos dias para a água aqui normalizar, para o leito do Rio voltar ao normal, mas já começou a baixar hoje. Então isso é uma coisa positiva. Infelizmente, continuam os russos atingindo, o pessoal fazendo atendimento de emergência, os bombeiros resgatando pessoas aqui em Herson, e os russos atirando, um absurdo completo isso daí. As águas baixando ainda vão levar vários dias para voltar ao normal, não vai ser uma coisa rápida, mas é aquele negócio. A tendência agora é melhorar, mas por outro lado é também revelar o tamanho dessa catástrofe, que você pode ter certeza não vai ser pequeno não, realmente é um absurdo isso. E nós vamos falar também sobre, mais uma vez, o governo Lula fazendo merda, né? O governo Lula diz que quer uma investigação para descobrir quem destruiu a barragem, como se já não fosse absolutamente óbvio e cristalino que foram os russos que destruíram a barragem. Só na cabeça de Lula e russetes idiotas que tem alguma dúvida ainda. Vamos falar sobre essas notícias e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Vladimir Hitler da Silva, Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente entrar no assunto, vamos falar sobre boas notícias da nossa vaquinha, né? Nós atingimos já 80% do segundo carro. O primeiro carro já está garantido. A gente já comprou o carro, o Alex Silva já entrou em contato. Ele tem um conhecido dele lá que trabalha no mesmo batalhão dele lá e é sueco de origem. E ele conseguiu um carro com valor bom lá na Suécia. Acabou saindo um pouco mais caro do que a gente imaginava esse carro. Mas ainda assim dentro das possibilidades. Então a gente já fechou o negócio nesse carro aqui. Agora esse médico militar que trabalha lá com o Alex Silva vai trazer o carro para a Ucrânia. A gente vai fazer todo o envelopamento, pintura e coisa e tal. Então agradecer aí a todo mundo que doou na nossa vaquinha até aqui. E se você não doou ainda, não esqueça de doar. Tem um link na descrição desse vídeo. E tem também um link para um vídeo em que eu explico como você compra Bitcoin e doa aqui no site. E além disso, o que eu vou fazer? Nesse sábado agora, às 19 horas, amanhã, dia 10 de junho, eu vou fazer uma live aqui no Ancapsu. Em que justamente eu vou bater papo sobre a Ucrânia, sobre a situação lá, sobre a minha viagem por lá. E vou fazer também... eu não posso fazer sorteio aqui no YouTube. O YouTube não deixa eu fazer rifas, sorteio, esse tipo de coisa. Mas eu de alguma forma vou distribuir os badges que eu comprei lá na Ucrânia. Então a gente vai fazer isso daí e aí você vai ter oportunidade também, se você não quer doar em Bitcoin de forma alguma, você vai ter oportunidade de doar fazendo superchat para a live que a gente vai falar aqui. Eu vou converter todos os superchats da live em Bitcoin e depositar na campanha lá. Lembra que superchats, o YouTube fica com 30% desse valor. Então o que você doar, 30% vai para o YouTube, o resto vai para a vaquinha. Mas de qualquer forma, para quem não quer comprar Bitcoin, essa é uma alternativa agora. Vai ser nesse sábado agora, às 19 horas. Apenas as doações feitas durante a live vão ser computadas. O pessoal que der o valeu depois, eu não vou ter como fazer a contabilidade disso. E eu queria também agradecer muito ao Alex Silva, que está ajudando a toda essa coordenação de comprar essa caminhonete, essa vaquinha, eu estou organizando aqui no Brasil, a ideia foi minha, mas na verdade a vaquinha dele também. Ele está ajudando bastante a gente a proceder essa coisa toda lá, de fazer a compra, de operacionalizar esse negócio, que não é uma parte fácil também. Então agradecer ao Alex Silva e pedir para vocês entrarem no canal dele, se inscreverem lá. É Alex Silva 3.0, ele faz lives diárias lá da situação na Ucrânia também. Então é muito interessante o canal dele lá. Bom, vamos falar sobre o que está acontecendo lá na Ucrânia. Ontem teve mais um bombardeio russo com mísseis e drones em várias cidades ucranianas. Aqui foi na região de Cherkazek, uma área industrial foi atingida, houve oito pessoas feridas, três estão em condições críticas nessa fábrica, nesse galpão que teve lá. Também na cidade de Uman, aqui no centro da Ucrânia, teve também... Uman fica aqui, é uma cidade bem no centro da Ucrânia, e acabou que os russos atingiram o supermercado. Segundo eles, o supermercado era um depósito de munição, né, mas dá para ver claramente aqui que eles acabaram destruindo, foi um monte de vegetais e produtos. As pessoas, olha só, para para pensar, o pessoal fazendo compra no supermercado numa quinta-feira e de repente um negócio desse é realmente um absurdo esse tipo de coisa, né. Bom, no total foram seis mísseis, Rá-101 ou Rá-55. Quatro desses seis foram derrubados pelos ucranianos, também dos 16 drones kamikaze, dez foram derrubados também, além de outros quatro drones de reconhecimento que também foram derrubados, ou seja, mais um ataque que foi, em sua grande maioria, anulado pela defesa antiaérea ucraniana. E repara que o número relativamente pequeno de coisas derrubadas é porque justamente esse ataque visou a parte oeste do país não visou Kiv, Kiv está sendo protegida pelo Patriot, a parte oeste do país aqui são outros sistemas antiaéreos, né, mas ainda assim teve uma boa taxa de derrubada, né. Continua em Herson o resgate de pessoas e animais, dá para ver um monte de gente aí sendo resgatado. Animais e pessoas de idade são o principal foco, né, porque é o mais difícil, o que mais tem risco nesse momento, né, mas continua um esforço grande lá. Olha só, um senhor de 93 anos sendo resgatado ali, e imagina a dificuldade dele, né, 93 anos, né, mas conseguiu tirar ele lá do prédio que ele estava isolado, e ele falando que, é, 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 93 anos de idade, e ele falando que participou de uma guerra, eu sobrevivi uma guerra já, e agora estou sobrevivendo a segunda na minha idade, em alta idade, né, e quando ele estava sendo resgatado começam as explosões, eu vou tocar aqui para vocês. Eles acabaram tendo que levar o senhor, 93 anos, sobrevivente da segunda guerra, tiveram que levar ele para outro canto para cuidar dele, né, realmente um absurdo isso, mas ele está bem, felizmente, não teve maiores problemas. Bom, e aqui tem os vídeos mostrando os russos bombardeando o ponto ali de resgate, né, isso aqui são os voluntários que estavam trabalhando lá, imediatamente depois de uma explosão que teve ali perto, o pessoal saiu de lá, porque era menos de 500 metros que estava o bombardeio do pessoal ali, repórter, o pessoal fazendo, dá para ouvir no final do vídeo mais uma, mais uma explosão ali, né, um absurdo, isso aqui, ó, uma casa, isso aqui é em Herson, uma casa durante essa confusão toda, com o pessoal fazendo resgate, coisa e tal, os russos bombardeando o apartamento em Herson, né, uma imagem aqui que eu tenho certeza vai ficar marcada para muita gente, o garoto sentado no parquinho ali olhando, o prédio pegando fogo, e não tem, os bombeiros estão todos envolvidos em salvar as pessoas da represa, o prédio vai ficar pegando fogo, né. Aqui o New York Times mostra também o bombardeio, esse senhor aqui é barba muito bonita dele, né, é um rabino lá da Ucrânia, o chefe rabino da Ucrânia, Moshi Asman, e ele estava lá também para prestar conforto espiritual e para ajudar nos resgates, e acabou também sendo atingido por, sendo alvo do bombardeio lá, tiveram que, teve que correr ali, coisa e tal, foi levemente ferido, nada muito sério, não é o único caso, tem vários outros casos aí de pessoas, durante o resgate, o pessoal, os russos estão atingindo as pessoas ali, né, e aí me vem a CNN falando, não, que os Zelensky diz que russos atiram contra equipes de resgate em áreas inundadas, não, eles atiram, a gente tem evidência disso, não é os Zelensky que falou isso, não, né, enfim, o que esperar de mídia tradicional aqui no Brasil, né. Isso daqui é em Odessa, no litoral de Odessa, Odessa vocês sabem, é uma cidade turística, é uma cidade muito bonita, tem praias muito bonitas em Odessa, e nesse momento, evidentemente, com a coisa toda, as casas de Resson, de Nova Karrovka, daquela região toda ali, estão virando entulho aqui, né, estão sendo jogadas nas praias de Odessa, né, ou seja, mais uma vista da tragédia aqui. Infelizmente, também chegaram corpos ali, tá, eu não vou mostrar o vídeo, mas tem também imagens de corpos chegando ali na região de Odessa, Odessa, muito triste isso aqui, ó, os cidadãos, os corpos dos cidadãos de Resson são levados para as praias de Odessa, estão chegando lá, enfim, é a tragédia realmente enorme, né, mas, felizmente, assim, lógico, é terrível o que está acontecendo, mas, de ontem para hoje, esse aqui é a Laura Musian, que é uma técnica hidrologista ali da região, e ela está falando que de ontem para hoje começou a cair a água dois a três centímetros a cada meia hora, né, então, ainda está caindo devagar a água, mas já é um começo, significa que não vai aumentar ainda mais a quantidade de água, né, pelo menos agora a tendência é diminuir, então, isso deve facilitar no resgate, e tirar as pessoas que estão em situação crítica, que não conseguem sair dos prédios, né, enfim, é uma tragédia enorme, não vai mudar o fato de ser uma tragédia enorme, ainda vai levar vários dias para essa água ceder totalmente, né, para ficar tudo normal, voltar ao normal, mas, pelo menos, o pior já passou, né. Outra coisa que aconteceu é que, lembra que a gente mencionou isso no dia que teve o rompimento dessa barragem, e os russos haviam rompido uma outra barragem também em Zaporizia, e agora a gente fica sabendo que, na verdade, foram três locais em que os russos romperam barragens na região de Zaporizia, ou seja, a ideia dos russos é exatamente aquela, é tentar criar o caos, o máximo de caos possível, justamente por conta da ofensiva ucraniana, eles sabem que não tem resposta a isso, então estão quebrando as barragens todas lá, e se perderem a guerra, se tiverem que sair, destruíram o país todo mesmo, então, ou seja, isso para o povo russo é uma espécie de conforto. Ah, não, a gente não conseguiu conquistar a Ucrânia, mas também destruímos tudo, né, como se isso fosse alguma coisa positiva. Bom, além de todas as evidências que a gente já tem de que foram os russos que explodiram a barragem, saiu agora uma interceptação de telefonema e de um técnico russo falando com o outro. Aqui, vamos ouvir aqui. Bom, o trecho é relativamente grande e é em russo, então a gente não vai entender, mas aqui tem a tradução da parte que interessa, do ponto que ele fala aqui. Ah, não foram eles, os ucranianos que atingiram. Isso foi o nosso grupo de sabotagem. Eles queriam criar um susto com a barragem, mas isso acabou não acontecendo como era o planejado, acabou sendo muito maior do que eles planejaram. Ou seja, está de acordo com aquilo que eu mencionei. Logo no dia que aconteceu esse acidente, devido à cronologia dos fatos, só por você ver qual foi a resposta da propaganda russa, dava para ver que eles esperavam que fosse um pequeno acidente. Eles queriam criar um pequeno medo ali, alagar um pouquinho da área ali debaixo de Resson. Acabou que a explosão foi muito maior do que eles imaginavam, a estrutura da barragem provavelmente está muito mais comprometida com a guerra, com toda essa falta de manutenção nesse tempo todo. A bomba, que era só para criar um susto, acabou destruindo a barragem inteira. E mais uma interceptação aí para levar como prova disso daí. Além disso, a gente tem já evidências claras de que foi uma explosão, tá? E uma explosão grande, ou seja, uma explosão que não teria como ser feita com mísseis, né? Os russos têm falado que, ah não, a barragem se rompeu sozinha, ou coisa e tal, já estava muito fragilizada e se rompeu. O que não, não cai isso. O momento dela ter se rompido, exatamente no início da ofensiva ucraniana, é muito suspeito isso, né? E aqui, o pessoal lá na Noruega, eles captaram um sinal sismológico, né? Mostrando que foi de fato, na verdade na România aqui, né? A equipe da Noruega, esqueci, a notícia saiu na Noruega, mas o local onde foi captado foi na România, o sinal aqui da... como se fosse uma explosão mesmo nessa região, né? Justamente por volta das duas horas da madrugada do dia 6, que foi justamente o dia que... o momento que a gente falou, né? Que na madrugada do dia 6 de junho, às 1h54 da madrugada, isso seria 2h54 lá no horário da Ucrânia, que aconteceu essa explosão, que foi uma explosão muito grande. Não é explosão de míssil, de bomba isso daqui, isso aqui é dinamite que colocaram lá, né? Enfim, como se precisasse de mais evidências disso daí. A gente vai falar no final que o governo brasileiro, o Lula, lógico, papagaio de pirata do Putin, o boneco de ventríloco do Putin, o Putin enfiou a mão no cu do Lula lá e faz o Lula falar o que ele quer. O Lula quer uma investigação do que aconteceu no acidente lá, né? Enfim. Bom, vamos falar sobre algumas outras, alguns outros bombardeios. Isso daqui foi chebequino, parece que está tendo muita artilharia ali, muita batalha. Eu não sei, como eu falei para vocês, ontem o pessoal do Corpo Voluntário Russo e da Legião Liberdade da Rússia, eles saíram de Belgorod, encerraram a operação deles ali e voltaram para o lado ucraniano. Mas agora, de novo, parece ter uma grande quantidade de artilharia ali. A gente não sabe se eles estão preparando um novo avanço, se eles estão fazendo alguma nova operação lá. Não dá para saber exatamente o que é. O que dá para ver é que é muita explosão mesmo ali na região de Chebequino. Bom, além disso, na região de Voronezh, na Rússia, um drone ucraniano que estava visando uma fábrica de aviões que tem ali na região foi derrubado pela defesa antiaérea russa e acabou caindo num prédio de apartamentos. aqui está o prédio que acabou atingindo, o drone acabou atingindo esse prédio e aqui tem a imagem dele chegando aqui. Está vendo aqui o pontinho? Deixa eu tentar ampliar. Aí, de repente, ele desce rapidamente e atinge o prédio lá embaixo. Ou seja, está na cara que foi a defesa antiaérea que fez o drone cair nessa região residencial ali de Voronezh, na Rússia. Voronezh é um pouco mais para cá. É aqui. Essa cidade aqui não é muito longe da Ucrânia, não. Muitos canais de Telegram começaram a apagar esse vídeo justamente porque o vídeo fica muito claro que foi a defesa antiaérea. O drone estava indo num sentido, de repente, ele é derrubado, ele é atingido por alguma coisa de defesa antiaérea e cai no prédio. Os russos já estão falando em ato de terrorismo e coisa e tal, mas está na cara que isso daqui foi a influência deles mesmo. Eles que atingiram o prédio com a defesa antiaérea. Também teve um carro explodido em Berdiansk, ontem, Berdiansk aqui, essa cidade aqui. Na verdade, teve duas explosões grandes em Berdiansk. Primeiro, esse carro que pegou fogo. Provavelmente, esse carro aqui, provavelmente mais um colaborador russo lá que foi atingido pela equipe lá de partizãos ucranianos na região. Isso é normal lá de acontecer. Mas, além disso, teve essa outra explosão mais à noite. Isso aqui foi na parte da tarde lá. Essa aqui foi mais à noite. Uma grande explosão lá em Berdiansk. um incêndio muito grande na região do Porto. Aqui dá para ver o que está pegando fogo. Alguma coisa na região do Porto. Tem essa outra imagem também, que também mostra alguma coisa muito grande pegando fogo ali. Os ucranianos também atingiram um campo de treinamento do pessoal do Kadirov, ali na região ocupada de Donetsk. Segundo informações, 56 soldados kadirovitas foram mortos e nenhuma cabra. Vocês sabem, os kadirovitas, reza a lenda, gostam muito de sexo com animais. Igual o Lula. O Lula fez uma reportagem uma vez na Playboy lá em 1979, coisa assim, que ele fala que era muito comum lá no interior do Pernambuco os meninos terem a iniciação sexual com as cabras e coisa e tal. Pois é. Estilo kadirovita mesmo. Bom, no total, ontem teve inúmeros ataques aqui em várias cidades. Belgorod, Chebequino, Novaya, Tovojanka, Mariupol, Tokimak, Melitopol, Luhansk, Maquivka, tudo isso daqui teve ataque ontem dos ucranianos. A gente não tem imagens de tudo. Mas o que todo mundo está falando é isso daqui. Esse é o assunto principal no final das contas. A Ucrânia teria lançado a contra-ofensiva contra a Rússia. Finalmente, a grande contra-ofensiva que a gente está aguardando há muito tempo, coisa e tal, finalmente teria começado. E a opinião que eu falo para vocês que é importante ter em mente é a seguinte, começar já começou, já começou há um tempão. Já está acontecendo há bastante tempo de haver a preparação na retaguarda, os ataques que o pessoal faz só para testar a defesa russa na região. Então, isso já está acontecendo há algum tempo. Agora, não tenha dúvida, do dia 4 de junho para cá, a coisa aumentou um pouquinho de temperatura. De fato, os ucranianos têm feito uma quantidade maior de ação, têm colocado tanques principais de batalha nesses avanços. Então, realmente aumentou a temperatura da contra-ofensiva. Mas ainda não é o principal. Eu ainda digo para vocês, o golpe principal ainda vai vir. Certamente, os ucranianos estão preparando justamente essa coisa na linha de frente. A primeira linha é a mais difícil de ser rompida. É o momento que realmente você tem mais perdas. É inevitável. Não tem como evitar dos ucranianos perderem muitos tanques, muitos blindados, justamente para furar essa primeira linha. Depois disso, a tendência é que a coisa fique um pouco mais fácil. Não vai ficar facinho, facinho, mas vai ficar mais fácil. Então, parece que os jornais, a imprensa, de forma geral, já decretou o que começou a contra-ofensiva. Então, beleza, começou a contra-ofensiva. Mas o que eu falo para vocês, o principal golpe ainda está por vir. Aqui a gente já vê por que certamente aumentou a temperatura da contra-ofensiva. Justamente porque a gente tem visto já um monte de tanques Leopard 2 na linha de frente participando de ações. Infelizmente, alguns até sendo perdidos. Então, aqui tem o vídeo do primeiro Leopard A2 destruído ou danificado lá na Ucrânia. Isso é esperado, não tem como fazer guerra sem... Leopard 2 não foi feito para ficar guardado na garagem, foi feito para botar na linha de frente e explodir mesmo. Importante é conseguir avançar sobre as posições do inimigo e isso os ucranianos estão conseguindo. Então, aqui tem um vídeo que foi liberado de um avanço ucraniano. Eu não sei se ele mostra aqui exatamente o lugar. Aqui tem a análise que o pessoal fez disso daqui. falaram que realmente foi uma falha, que o tanque ucraniano foi um ataque com falha, os ucranianos não conseguiram avançar aqui. Essa região aqui que ele está falando é em Orihiv. Então, é em algum lugar por aqui que foi esse avanço que alguma dessas linhas aqui de floresta que foi o avanço que não deu certo. Mas, isso daí faz parte. Como eu falo para vocês, não tem como fazer guerra sem quebrar alguns tanques na linha de frente. E os ucranianos aprenderam, já mudaram as táticas deles nessa região aqui, já estão fazendo de outra forma. E de novo, lembra, isso daqui, meu amigo, foram ao menos quatro APC's, aquele transportador de pessoal e um tanque leopardo foram realmente destruídos completamente. Além disso, tem outros veículos danificados, mas que provavelmente podem ser recuperados e consertados. Então, essa ação aqui, mas veja, isso aqui, se tem algumas ações aqui que deram errado para o lado dos ucranianos, e é esperado que isso aconteça ao longo dessa ofensiva, também tem algumas ações aqui dos russos que claramente deu errado. Isso daqui são cerca de 50 soldados russos fugindo do ataque ucraniano. Os ucranianos conseguiram avançar aqui, e dá para ver aqui os russos aqui, é bem pequenininho, mas dá para ver eles todos correndo daqui, fugindo, abandonando posições. Isso daí é provavelmente aquele pequeno recuo que o cara falou que precisou ser feito e coisa e tal, o pessoal realmente fugiu da posição. a posição foi tomada pelos ucranianos. Aqui a gente tem a primeira imagem aqui de um soldado ucraniano entrando no vilarejo ali, teoricamente liberado agora nessa contra-ofensiva. Lembra, como eu mencionei no vídeo de ontem para vocês, o foco dos ucranianos não são as cidades, os vilarejos em si, o foco são as regiões altas que dão alguma vantagem estratégica para eles, então o vilarejo em si não é o mais importante nesse caso, mas dá para ver que eles já estão aqui nesse vilarejo. Aqui é o vilarejo de nessa região para cá, Lobkov, esse vilarejozinho aqui que os ucranianos teriam tomado já ontem. Então aqui mostra os soldados dos ucranianos andando no vilarejo tranquilo, já tomaram, está tudo controlado pelos ucranianos. O pessoal está colocando aqui ainda como em área cinza, porque no final das contas ainda não está totalmente liberado. Bom, os ucranianos têm feito opsec, a gente tem muito poucas informações, tirando esse vídeo aqui, coisa e tal, tem muito poucas informações do que está acontecendo ali. Agora, os russos têm falado bastante sobre a contra-ofensiva. Então, as informações que a gente tem são deles. Lembra, é lógico, eles vão falar sempre dizendo que está ganhando, que destruímos um milhão de soldados ucranianos, destruímos três milhões de tanques Leopard 2 e coisa e tal. Na verdade, a situação é muito menos drástica do que essa. O que importa é que eles estão colocando aqui algumas coisas que são bem preocupantes. Segundo o Noel Reports, eles estão colocando aqui que ao longo dessa noite, do dia 8 para o dia 9, teve muitas lutas, muito combate entre Lobkow, Zerebryansk e Piatnink, ou seja, o que ele está falando é justamente essa região aqui, essas três cidadezinhas aqui. Então, lembra, Lobkow os ucranianos já tomaram e estariam avisando essas outras duas cidades aqui, Zerebryansk e Piatnink, essa outra cidadezinha aqui. teria muita luta aqui. Ele não fala que os ucranianos teriam tomado o lugar, mas que está tendo muita briga. Lobkow voltou a ser contestado com os ucranianos lá. Os ucranianos também avançaram na direção de Robotny. Robotny já é mais para cá. Aqui, Robotny é essa outra cidade aqui. Então, isso aqui já é uma segunda linha dessa contra-ofensiva. Ele fala que várias posições foram tomadas pelo exército ucraniano ao sul de Orihiv, ou seja, na direção de Robotny, e que ele considera isso sério. O mais interessante é que ele está falando o seguinte, que tem dois eixos principais aqui de ataque ucraniano, pelo menos nesse momento é o que parece. Esse aqui em Lobkow, nessa região aqui, e aqui em Robotny. Em Robotny, a cidade em si ainda está na mão dos russos, mas os ucranianos teriam avançado e tomado uma série de posições aqui importantes nessa região aqui. E o mais interessante é você ler ele falando aqui, que ele fala que não, teve muita batalha, mas a gente destruiu todo mundo, não teve nada, e o inimigo continua insistindo, mas a gente continua contendo o inimigo, não avançaram nada, e não sei o que lá. Aí aqui ele muda, no final ele muda, olha só, atenção, situação muito urgente em Zaporizia, 6h30 da manhã do dia de hoje, dia 9. Como eu disse, eles continuam avançando, a situação é realmente muito séria, os ucranianos e suas ações estão tentando criar um cerco, algumas tropas aqui, ah, isso é um ponto importante. Pelo que eu entendi dessa ação dos ucranianos aqui em Robotny, eles entraram justamente entre duas companhias russas que tem aqui na região, de forma justamente separar as duas e tentar cercar uma delas, né? Então, é uma estratégia que pode complicar a vida para os russos aqui. Então, ele começou falando, não, está tudo tranquilo, estamos segurando tudo e coisa e tal, e no final, na manhã de hoje, dia 9, ele falou que a situação está complicada e coisa e tal, e que estão tentando avançar para nossas posições. Enfim, a contra-ofensiva está acontecendo, mas ainda não é o golpe principal isso daí. Tem aqui algumas outras informações, um conjunto de fontes diferentes, inclusive correspondentes militares ucranianos, diz que os ucranianos romperam a primeira linha de defesa na região de Zaporizia, então, os russos tiveram que evacuar, já viu, já viu aqui os russos fugindo da situação ali na linha de frente. Os propagandistas russos vão dizer que as perdas ucranianas foram milhões e coisa e tal, mas o importante é que eles estão perdendo posições. Naturalmente, eles escrevem números aleatórios, querendo mostrar que estão em uma situação melhor e coisa e tal, mas o importante é que os ucranianos estão avançando ali. E estão falando também aqui sobre a Barmut, que muito em breve o exército ucraniano estará cercando a cidade. Por falar em Barmut, a gente vai falar sobre Barmut mais adiante, mas as notícias não são boas, parece que os russos reforçaram as tropas lá, mandaram todo um corpo de exército para lá, para tentar segurar essa ofensiva ucraniana. Vamos ver como é que vai seguir aquele negócio lá. Bom, aqui o Raibar, que é um blogger militar russo, entre os bloggers militares russos, ele é dos caras mais neutros, que exagera menos na coisa. mesmo ele está exagerando bastante coisa, mas ele deixa aqui algumas dicas importantes aqui sobre as posições tomadas aqui em Robotni, ali em Orihiv. Então ele fala que por mais de um dia agora batalhas intensas estão acontecendo entre Robotni e Verbove, Robotni aqui, Verbove essa outra cidade aqui, então toda essa área aqui está sendo alvo dessa contrapeça ucraniana, aqueles tanques que foram perdidos, é uma dessas fileiras aqui de árvores que você está vendo aqui no mapa, as formações ucranianas concentraram seus esforços especificamente numa área mandando reservas e pessoal para lá. Por causa disso, os soldados das forças russas tiveram que sair das posições, mas a artilharia está trabalhando e está acabando com o inimigo, destruindo tudo o inimigo, né? Mas nessa manhã os inimigos ucranianos, no caso, continuaram seu ataque em Robotni com forças da 75ª Brigada e ao mesmo tempo um grupo armado da 47ª Brigada com tanques Leopard e Bradley começaram um assalto ali na região entre Robotni e Verbove. O grupo de ataque da 75ª Brigada foi capaz de tirar as unidades russas da primeira posição, ou seja, limpou a primeira linha de defesa russa ali. No momento a artilharia está trabalhando nos ucranianos, está tentando matar os ucranianos e coisa e tal, mas na região ali de Lobkov, olha só, os ucranianos chegaram a tomar Lobkov e guardaram, botaram a artilharia lá, ele está falando de outra área, não é mais aqui dessa região, é de Lobkov aqui. Como a gente disse, os ucranianos chegaram a tomar a cidade, mas os russos atacaram a cidade com a artilharia e ela voltou a estar na zona cinzenta, segundo ele, aqui. O Smart Ukrainian Cat fez uma thread aqui bem interessante resumindo esses eventos da contra-ofensiva. Então ele começou com um videozinho da Ucrânia falando que é para não falar nada, mas que está mais do que claro que entre 4 de junho e 6 de junho as forças ucranianas conduziram ataques na direção de Novo Darivka, Neskushne, Novo Donetsk e Novo Maiorsk, justamente naquela região aqui, uma região mais para cá um pouco nessa região aqui. Esse aqui foi o ataque durante... Nessa região aqui, esse aqui foi outro ataque, também outra linha que os ucranianos fizeram. Os assaltos foram conduzidos com forças limitadas que já tiveram algum sucesso, seja aquilo que eu falei. mesmo o ataque probatório, o ataque de teste que os ucranianos estavam fazendo ali, eles conseguiram sucesso, conseguiram avançar em alguns lugares. E é por isso que o comandante russo decidiu que já era hora de mandar todos os reforços para esse ponto. Então, os russos colocaram entre 8 e 10 brigadas da reserva deles nessa direção. Botaram mais um monte de artilharia e coisa e tal, reforçaram essa direção toda aqui. Porém, no dia 7 de junho, as forças ucranianas resolveram atacar em Lobkovi e Malatomahaka, ali em Orihiv, naquela região de Orihiv que a gente está vendo agora. Então, ou seja, entre 4 e 6 de junho, os ucranianos começaram o ataque aqui, aí os russos falaram caramba, vai ser aqui que vai ser a contra-ofensiva ucraniana, manda as brigadas, manda as tropas de reserva para lá, manda artilharia, manda tudo, beleza. No dia 7, os ucranianos fizeram do lado de cá aqui em Orihiv um segundo ataque e isso fez os russos pensarem que o primeiro ataque era uma distração, enquanto o ataque principal vai ser feito aqui. E aí os russos moveram novamente suas reservas principais, 8 a 10 brigadas, na direção de Tokimak e Melitopol, mostrando as posições das artilharias dele nessa direção também. Durante esses 4 dias, os ucranianos perderam em torno de 20 peças de equipamento blindado, mas o dano causado por contra-bateria e tiros de Haimars é muito maior. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que tudo isso ainda é distração para os russos, os russos estão caindo nesse papo, estão ficando apavorados com essas tentativas ucranianas de avançar, aí ficam movendo as reservas entre os dois lugares e com isso mostram as posições dessas reservas dele e sofrem muitos ataques. Enquanto os ucranianos perderam cerca de 20 equipamentos armados, tanques e coisa e tal, de acordo com relatórios internos dos russos, eles perderam 48 sistemas de artilharia, MLRS, 50 tanques e outros veículos, quer dizer, 50 peças de equipamento e 12 tanques antigos, 54, 55 e 62, aqueles tanques velhos russos. Enfim, a estratégia ucraniana aqui parece ser, na verdade, tentar convencer os russos ó, vai ser aqui, não, não, vai ser aqui, agora vai ser aqui, e os russos, pelo visto, estão caindo nessa história. O Rogozin, que é um blogger militar russo, ele fala que, olha só, ainda não começou, ainda não veio o ataque principal. Então, o que eu falo para vocês, a mídia ocidental está errada em dizer que começou a contra-ofensiva? Não, não está errada, começou a contra-ofensiva, mas isso daí ainda não é o ataque principal, né? Rogozin disse que as forças armadas ucranianas ainda não entraram com os tanques em cunha. Então, isso, o grosso da capacidade ofensiva dela ainda se mantém. Eu não compartilho os reportes comemorativos dizendo que nós já paramos, já derrotamos o inimigo, não sei o que é lá, que a Ucrânia, o contra-ataque ucraniano já falhou e coisa e tal. Você já deve ter visto esse tipo de coisa e os russetes já estão falando assim, não, que já falhou a contra-ofensiva ucraniana, já acabou, não conseguiram nada e coisa e tal. De acordo com ele, os militares russos foram capazes de bater o primeiro ataque do inimigo, porém, as forças armadas ucranianas ainda não colocaram suas forças principais em batalha, preparando para um ponto fraco, um lugar em que esse primeiro grupamento consiga romper, ali ela vai usar seus tanques em cunhas, ou seja, o tanque usando informação para de ataque realmente. Segundo o Rogozin, os ucranianos estão mantendo 600 tanques na área de Orihiv apenas, ou seja, ainda tem muita coisa para acontecer nessa contra-ofensiva ucraniana. E aqui está uma declaração de um prisioneiro de guerra que foi feito pelos ucranianos, os ucranianos fizeram vários prisioneiros de guerra nesses avanços aqui, e esse daqui é a declaração de um deles. Ele fala o nome dele, Basov Iurevich, e nasceu em 1888 e ele serviu no quincecentésimo terceiro regimento de motocicletas, é isso? Acho que é isso. E ele foi feito prisioneiro na região de Svorosh, próximo ali de Tokimak, e nós temos muitos mortos, muitos feridos. O comandante nos colocou no moedor de carne com centenas, três centenas e não conseguimos pegar a posição. Eu quero apelar aos cidadãos da Rússia para não entrar ali de forma alguma. Nós temos muitas perdas e o comandante manda todo mundo para o moedor de carne, sem contato, sem conexão, nada. Os corpos estão apenas jogados no solo, jogados nas plantações. Tem que levar em conta que o cara é prisioneiro de guerra, então está meio que pessimista, digamos assim. Ou seja, resumindo essa história toda é que o que dá para entender realmente é justamente que essa é a técnica ucraniana. Eles começaram o ataque de um lado para forçar os russos a mostrar suas reservas, depois fizeram do outro lado mostrando de novo as reservas. É possível que algum desses dois lados acabe desenvolvendo na contra-ofensiva principal? É possível. Ou pode ser que seja num terceiro lado sem nenhuma conexão com esses dois aqui. Vamos descobrir nos próximos dias. O importante é a contra-ofensiva começou? Começou. Mas ainda está longe do golpe principal. O golpe principal ainda vem por aí. Bom, agora outra coisa importante aqui em Barmut, não são notícias muito boas, os ucranianos avançaram um pouquinho mais aqui em Zaliznyansk, que é essa cidadezinha aqui ao norte, conseguiram avançar um pouco mais também em Orihovo, Vasilívica, mas aqui em Berívica os russos fizeram um contra-ataque e tornaram Berívica novamente zona cinzenta. Os ucranianos tinham tomado Berívica e estavam atacando já Parascovívica, mas os russos conseguiram fazer um contra-ataque. Segundo eles estão dizendo aqui, os ucranianos estão atacando Yardini, que é essa outra cidadezinha aqui, e esse contra-ataque russo aqui foi um contra-ataque muito pesado para eles, acabaram tendo muitas perdas. Mas o fato é que os russos colocaram uma grande quantidade de reforços aqui, trouxeram muitos soldados para Barmouth justamente porque estavam vendo que iam perder a cidade. Vamos ver como vai ficar esse novo equilíbrio de forças aqui. De qualquer forma já é uma coisa positiva, porque se os russos estão colocando reforços em Barmouth, eles estão tirando em algum lugar, então está ficando fragilizado em algum outro lugar que pode acabar sendo uma oportunidade para os ucranianos aqui. Bom, o Instituto do Instituto da Guerra fala sobre a questão das ofensivas ucranianas, explicando que parece que uma parte da contra-ofensiva já está desdobrando-se desde o dia 4 de junho, mas a opinião deles também, tal como eu disse, é que ainda vai vir o principal ataque aí pela frente. Ele fala aqui que os russos disseram que o que atrapalhou de fato os ucranianos foram os sistemas de guerra eletrônica que foram efetivos, o suporte aéreo e minas, as minas realmente atrapalharam muito os ucranianos. Isso daqui é bacana porque é lógico que isso vai ser levado em conta pelos ucranianos nos próximos ataques. Os russos estão de forma deliberada exacerbando a ramificação humanitária do alagamento da represa de Nova Karhovka, ou seja, ele fala aqui sobre os russos estarem impedindo o resgate a pessoas ali. E também fala que o Putin adiou a press conference dele, a coletiva de imprensa dele para o final do ano. Com relação à linha de frente não tem nenhuma grande mudança, a situação aqui para o lado de Svatov e Creminar ficou mais tranquila esse último dia, não teve nenhum grande ataque ali, mas teve aqui Barmut, Toretsky e Spirne continuam com batalhas e mais ao sul de Barmut também, a Vidivica, Marinka e lógico na região onde está acontecendo ali a contra-ofensiva ucraniana. Orihiv e Lobkov nesse lado de cá e aqui também na região de Vélica Novosilka. Bom, algumas outras notícias aqui. Parece que o sistema bancário russo está parado nesse momento devido a um ataque hackeia que teria sido feito pelos ucranianos. Então, toda a conectividade foi derrubada dos bancos russos já a 19 horas sem conexão isso daí. Certamente foi um ataque bem sucedido. Isso daí deve ter causado um bocado de pânico entre os russos isso daqui. O Igor Jirkin ou Igor Estrelkov, o criminoso de guerra ali da RDK, ele estava fazendo uma entrevista aqui e em determinado momento o pessoal perguntou cadê o Putin? Ninguém sabe onde está o Putin. O Putin sumiu, ele não está mais comandando nas tropas, como é que pode o principal comandante simplesmente numa hora dessa desaparecer? E realmente o Putin não falou nada, não fez nenhuma declaração, está totalmente isolado disso daí. A gente já falou que alguns dias antes dessa ofensiva ucraniana, o Putin já estava se desligando da guerra, já não comentava sobre o assunto, mas já deixava isso tudo para os generais. Parece que a situação agora está cada vez mais complicada, o Putin mais isolado e o pessoal se perguntando cadê o cara. Só o Lula que ainda acredita no Putin. O Lula e a Susset aqui do Brasil. Bom, o Pentágono anunciou nessa sexta-feira agora, hoje, deve anunciar um grande pacote de apoio de armas para a Ucrânia de longo prazo, 2 bilhões de dólares com uma série de mísseis, ROC e vários outros dispositivos militares que devem ser enviados para a Ucrânia. Não é coisa para a contra-ofensiva, mas é lógico, essa guerra vai continuar, ainda temos muita coisa pela frente. Uma reportagem curiosa que saiu aqui foi feita pela Bloomberg, jornal americano, a ucrãsca Pravda, na verdade, está repercutindo essa notícia, que diz, basicamente, que os russos não acreditam mais na vitória do Putin e agora o que eles estão buscando é justamente uma forma de encerrar essa guerra da forma menos vergonhosa possível. Eles gostariam de manter algum território conquistado para, pelo menos, não ficar na vergonha completa nessa guerra. A questão é que isso é impossível a essa altura. Agora, eles vão não apenas perder os territórios que eles conquistaram nesse ano de 2022 e 2023, mas também os territórios que eles conquistaram em 2014. Nesse momento, não tem mais nenhuma ideia, nenhuma possibilidade de uma rampa de saída para os russos. Talvez, no início da guerra, lá no iniciozinho, talvez houvesse a possibilidade de uma rampa de saída. Hoje em dia, não existe mais essa chance de forma alguma. Enfim, parece que a elite russa está percebendo meio que óbvio. Eu falei sobre isso em junho do ano passado, junho de 2022, eu falei, olha só, o Putin perdeu a guerra. Ele não tem mais o que fazer agora. o que ele deve se preparar agora é para uma retirada honrosa. E aparentemente que resolveram insistir, só piora a situação. Bom, a jovem Pan aqui, que de novo está dando uma de russete aqui, está dizendo que, está fazendo a propaganda russa, de que, olha só, as reservas de águas da represa atacada na Ucrânia são insuficientes para resfriar os reatores de Zaporizia, tem que interromper a guerra, tem que fazer um cessar-fogo para o Putin poder reagrupar as tropas dele porque a usina está ameaçando. Isso é o que as russetes querem colocar agora, que está em risco a usina e coisa e tal. Não, não está em risco não. Tem aqui a informação de que o nível do reservatório de resfriamento da usina de Zaporizia está estável, o que é positivo. Havia o receio de que essa barragem aqui não conseguisse segurar a água e aí você poderia ter esse problema, mas não. Hoje você já tem a situação de que a represa aqui de Nova Karrovka já está com 11,74 metros de altura, enquanto o reservatório reteve o valor de 16 metros que é o necessário para resfriar a usina. Além do que, a usina está desligada, então a quantidade de água que eles precisam para resfriar é muito pequena no final das contas. Existe risco nessa usina? Existe o risco dos russos causarem um acidente lá, uma explosão tal como fizeram na represa de Nova Karrovka. Mas, dado o erro que eles cometeram lá em Nova Karrovka, como a gente sabe, eles queriam só dar um susto, acabaram destruindo a represa toda, é possível que isso tenha colocado algum freio em planos russos nesse sentido. E além disso, a OTAN deixou clara que ela tem planos para caso eles percebam a possibilidade de um ataque nuclear em Zaporizia, se os russos estiverem realmente perto de fazer isso, a OTAN vai intervir até para proteger a Europa, porque você fazer uma destruição daquela usina nuclear, as consequências são inimagináveis. Não vai atingir só a Ucrânia, vai atingir a Ucrânia, o resto da Europa até a própria Rússia. Bom, um momento aqui de descontração, parece que um tubarão comeu um turista russo no Egito. Um turista russo de 23 anos foi mordido até a morte e comido por um tubarão no Egito. Isso é uma coisa séria, não se deve fazer brincadeira com isso daqui, é uma situação extremamente preocupante, é mais um ecocídio russo. Vocês já pensaram? O tubarão, coitado, deve estar passando mal. Aqui, capturaram um tubarão lá no Egito, provavelmente passando mal. Lógico, o cara comeu um russo, deve ter ficado intoxicado, realmente tem que se preocupar com a vida selvagem. O tubarão é um ser vivo importante, realmente uma tragédia essa intoxicação alimentar do tubarão aqui. E da mesma forma, surgiram alguns outros fatos que a gente não sabe se é verdade ou se é mentira, mas está aqui dizendo que um canguru gigante estuprou dois russos até a morte lá na Austrália. E, de novo, se isso aqui for verdade, não é brincadeira. Tem que ver se o canguru está com doença sexualmente transmissível, tem que fazer um kit AIDS neles lá, porque isso é um risco sério para os cangurus lá na Austrália. Bom, falando de coisas sérias agora, uma decisão da Suprema Corte da Holanda reconheceu que o Sitchin Gold, o que é isso? Lá em 2014, quando os russos invadiram a Crimeia, essa exposição que ela é, ela fica normalmente num museu aqui na Crimeia, porque justamente os Sitchins foram uma civilização que existiu na Crimeia na história antiga, mas essa exposição, no momento que os russos invadiram a Crimeia, essa exposição estava em Amsterdã. eles fizeram uma exposição especial lá em Amsterdã, então esse ouro estava todo lá. A Rússia está reclamando esse ouro porque ela diz que a Crimeia agora é parte da Rússia, mas só a Rússia acha isso. Então agora teve a decisão da Suprema Corte holandesa que o ouro é da Ucrânia, vai ser enviado para a Ucrânia e provavelmente a Ucrânia já deve retomar a Crimeia em breve e vai voltar para o lugar original dela, a exposição. Bom, e aqui aquela hora da vergonha de ser brasileiro, até hoje não acredito que os brasileiros votaram num corrupto, ladrão, bêbado, idiota, semicerebrado do Lula para como que essas pessoas votaram nesse cara? Eu não consigo entender isso. É o que eu falei para vocês, o Bolsonaro errou, errou, mas o Bolsonaro estava muito mais perto da neutralidade do que está o Lula. O Lula é alinhamento automático com ditadura no mundo todo, o Lula é chupar o pau do Putin o tempo todo, o cara não descansa. Aqui, todo mundo falando de ajuda humanitária e coisa e tal, qual é a primeira coisa que o governo brasileiro fala? Ah não, temos que fazer uma investigação sobre o rompimento da barragem ucraniana para saber quem foi que fez. Vai tomar no cu, porra de Lula de merda, cambada de idiota do Itamaraty. Vai enfiar uma piroca no cu de vocês, caralho, cambada de idiota. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.